A estreia de Opaí O2, protagonizada por Lázaro Ramos, tornou-se um ponto marcante da discussão política atual, mas não pelos motivos que a produção certamente esperava. Nas salas de cinema de todo o Brasil, a recepção do público foi desoladora, com a ausência sentida de espectadores. Contudo, o ápice do fracasso foi assistido em Brasília, onde as salas ficaram completamente vazias na estreia, oferecendo uma visão impactante e simbólica do desinteresse em torno do filme. O que chama a atenção ainda mais é a interpretação de que esse fato específico estaria diretamente ligado a um boicote contra artistas considerados lacradores. A expressão lacrador é frequentemente utilizada para descrever personalidades do entretenimento que se envolvem em questões sociais, políticas, expressando opiniões consideradas progressistas ou politicamente corretas, e que não admitem opiniões contrárias, passando a lacrar contra os seus oponentes ou pessoas que pensam diferente para impedi-los de falar. Lázaro Ramos, um renomado ator e que se apresenta como defensor das causas sociais, tornou-se alvo desse tipo de atitude por conta de posições políticas a favor de elementos criminosos, condenados e reabilitados indevidamente para serem reinseridos na atividade política. O cinema, muitas vezes, funciona como um espelho da sociedade, refletindo seus valores, opiniões e desafios. A oporrência à estreia de O Paio II destaca a polarização que permeia a sociedade brasileira, especialmente quando se trata de questões sociais e políticas. O subboicote, se de fato aconteceu, aponta para uma resistência expressiva contra a presença de artistas que adotam posturas consideradas politicamente corretas, mas que, na verdade, são totalmente incorretas do ponto de vista da ética, da moral, da própria legalidade. A cidade de Brasília, por sua relevância política e social, serve como toco significativo para tal manifestação. O esvaziamento completo das salas de cinema na capital do país envia uma mensagem clara de desaprovação. No entanto, é crucial investigar as razões por trás desse boicote e questionar se a exclusão deve-se unicamente às posições políticas de Lázaro Ramos ou se há outros fatores em jogo. A sociedade contemporânea é caracterizada por debates aquecidos e divisões ideológicas profundas sobre a maneira aqui no Brasil. O entretenimento, incluindo o cinema, muitas vezes se torna um campo de batalha para essas controvérsias. O boicote a artistas considerados lacradores pode ser visto como uma forma de resistência à suposta imposição de ideias, à importura, refletindo a resistência de alguns setores da sociedade em aceitar perspectivas de imposição. No entanto, é essencial lembrar que a arte, incluindo o cinema, é uma forma de expressão criativa que frequentemente desafia normas e busca provocar a reflexão. O boicotar uma obra por causa das opiniões de seus criadores pode levantar questões sobre a liberdade artística e a diversidade de pensamento. O cinema, como meio de comunicação cultural, tem o poder de amplificar vozes diversas e proporcionar um espaço para a expressão de uma variedade de pontos de vista. A colisão de OPAIO2 pode ser um sintoma de uma sociedade que busca redefinir suas fronteiras e afirmar suas posições. No entanto, é fundamental encontrar um equilíbrio entre a expressão individual, a liberdade artística e cultural e o respeito pelas diversas perspectivas que compõem o complexo tecido social, de um lado e de outro. O boicote pode ser uma manifestação legítima de descontentamento, mas também destaca a importância de cultivar um diálogo aberto e construtivo em meio à diversidade de ideias. À medida que a discussão em torno de OPAIO2 se desenvolve, é possível que novos insights e perspectivas surjam, lançando luz sobre as dinâmicas complexas que moldam a relação entre a arte, os artistas e o público. Na última análise, a recepção ao filme destaca a necessidade contínua de explorar formas de coexistência pacífica numa sociedade definida por diversas visões de mundo e opiniões. De todo modo, o fracasso de bilheteria de Lázaro Damos está sendo comemorado pelos conservadores, vinde a jornalista Samanta Cavalca, que na internet se destaca atualmente como a dama do boicote. Mas é preciso também lembrar que isso pode não significar nada, já que eles recebem um amparo do governo, do suposto governo Lula. Importante ressaltar também que uma parte significativa da mídia brasileira, essa mídia que hoje é totalmente ligada aos setores chamados progressistas, mas progressistas apenas no nome, não é? Porque de progressista eles não têm nada. Mentira, corrupção, perseguição aos setores contrários, a lacração não é mais do que isso, não é? Quer dizer, representa um atraso significativo dentro das relações sociais, culturais e políticas aqui no país. Olha a matéria do Metrópole. Informa o seguinte, Opa e O leva quase um milhão aos cinemas em meio ao boicote. É como se de repente o boicote não estivesse funcionando e as pessoas vão ao cinema e tal. Só que aí ele acrescenta que apesar do movimento de boicote, que o filme brasileiro Opa e O levou quase um milhão de pessoas aos cinemas na última semana. Essa semana aqui passou. Mentira. O próprio Twitter, que é o X, né? X, antigo Twitter, colocou o seguinte, O texto é tendencioso, pois leva a crer que o filme levou um milhão de pessoas ao cinema, quando, na verdade, esse é o valor aproximado da bilheteria. Portanto, o público real que foi às salas de cinema é extremamente inferior ao noticiário. Ainda passa o vergonha em público, mas não tem vergonha, porque eles continuam mentindo. E são inúmeros anos. Tem até uma foto aqui do Lázaro Lamos na publicação, né? Está aí a foto dele no filme, o personagem lá do filme. Olha, sim, uma coisa fora do contexto. Quer dizer, o camarada, eles não têm o pudor, eles não têm vergonha de praticar esse tipo de atitude mentirosa para, na verdade, foi R$ 980 mil a arrecadação, que é insignificante frente aos padrões do próprio cinema brasileiro, nesses primeiros dias após a estreia do filme. Não foi um milhão de pessoas, foi um pouco menos que um milhão de reais, R$ 980 mil. Mas nem por isso eles se cansam de continuar difundindo suas mentiras, suas inverdades. Está aqui, olha aqui, com um dos pais da mentira do jornalismo brasileiro atualmente, o Noblá, Ricardo Noblá, que é lá um seguidor, uma espécie de adorador do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um metecato. E essa moda bolsonarista de tentar boicotar artistas que apoiaram Lula? Cadê a liberdade de expressão? Tudo o que fazem é promover os espertos. Mas essa é a liberdade de manifestação, do pensamento, de atitudes, a liberdade da pessoa assistir o que quer. E outra coisa, isso também é uma reação, não de bolsonaristas, mas de conservadores, de patriotas, de populares, contra os assaques e os achaques patrocinados pela mídia, como a que você, meu caro Noblá, representa, e pelos artistas lacradores, que passaram o tempo inteiro atacando não apenas o ex-presidente, mas também, acima de tudo, os seus seguidores políticos, chamando-os de medíocres, de boiada, de tudo quanto é pejorativo neste mundo, inclusive os shows, não é? Inclusive os shows. Bom, mas eu também queria trazer aqui, nesse vídeo, uma informação adicional sobre uma criatura detrimente da nossa política brasileira. Aqui está a matéria. A matéria diz o seguinte, A Procuradoria-Geral da República pediu, nesta sexta-feira, 1º de dezembro, ao Supremo Tribunal Federal, a abertura de um querido contra o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, para apurar a suposta prática de rachadinho em seu gabinete. Suposta porque eles querem dizer suposta, né? Mas está lá na gravação, ele mesmo pedindo, ali, tipo, ah, vamos fazer uma análise da voz, pode ser que não seja ele. É sério isso? O pedido é assinado pela Vice-Procuradora-Geral da República, Ana Borges Coelho, a número 2 da PGR, braço direito da PGR interina, Eliseta Ramos. A Vice-Procuradora informou que, na avaliação da PGR, há indícios sugestivos que justificam a abertura de uma investigação. Segundo a procuradora, com base em informações preliminares, o deputado poderá ser investigado por associação criminosa, peculato e concussão. O pedido se baseia no áudio, mas, inclusive, divulgamos aqui no canal, tem vídeo, pode procurar aí. Receita, acho que segunda ou terça-feira, agora final de novembro, onde o parlamentar solicita a assessores o repasse de parte dos seus salários. A PGR afirma que é necessário investigar se Janones se associou aos assessores para desviar dinheiro público ou se exigia parte dos salários dos funcionários em troca das nomeações. Lembrando que o Janones foi o coordenador de mídia da campanha do Sr. Lula, em 2022, na área das redes sociais. E ali ele defendia abertamente a prática de fake news contra os adversários. Lembrando também que o próprio Janones ou Danones confessou crime de fake news no seu livro lançado recentemente com amplo apoio do Congresso Nacional dos Setores Progressistas e da Mídia Progressista e também que esteve recentemente em Teresina ensinando os seguidores do deplorável deputado Fábio Novo do PT, pretexto candidato à Prefeitura da Capital, a mentir na campanha, a delegrir a imagem de adversários que é só o que ele sabe fazer. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.